Ai, Paulo Guedes, ai, Paulo Guedes, ai, Papo Guedes, tá puto, né? Paulo Guedes perdeu as estribeiras com o Kim Kataguiri hoje na comissão, o Kim convocou ele pra explicar sua grana fora do Brasil enquanto é ministro da economia. E ele ficou puto, não só com o Kim, com o MBL. E aí ele fez acusações ao MBL, né? Ele que é um, vou falar, um mentiroso, um ser humano baixo e eu vou entregar tudo aqui. E já que ele fez acusações, vou responder, Paulo Guedes. E é o seguinte, parece que ele tá muito preocupado que o MBL virou um perseguidor implacável, o MBL aqui em Kataguiri, e é, nós somos perseguidores implacáveis desse farsange, desse vagabundo, Paulo Guedes, e você vai entender tudo da nossa briga nesse vídeo. Roda a vinheta. Galerinha, antes de continuar, peço pra você, estou todo zen aqui, ó. Por que eu tô pedindo pra você? Se inscreve no canal e clica no sininho, por quê? Porque nós estamos às vésperas de uma grande guerra. A guerra entre o bolsonarismo e seu jornalismo de mentira. Entre o seu petismo e sua construção de notícias falsas. Lula defendendo o Daniel Ortega e Dilma falando que a China ilumina o mundo. E nós, aqui, com o nosso canalzinho humilde. É nosso canalzinho contra esses caras e nosso canalzinho vai pra cima. Então, vamos que vamos. Conte conosco que nós contamos com vocês. Se inscreve e clica no sininho, tá bom? Então vamos pro pau aqui. Olha só, pessoal. O que rolou lá, tá? Foi algo muito maior do que a convocação do Kim. O Kim convocou ele e ele teve que ir lá dar as explicações e ele fugiu de dar as explicações. Kim foi sempre muito técnico, muito bom. Mas o Paulo Guedes que foi lá não foi pra responder o Kim. Foi pra lavar a roupa suja com o Movimento Brasil Livre. Eu quero primeiro lembrar pra todos vocês que quem é o Paulo Guedes, tá? Paulo Guedes é um homem frustrado, economista frustrado, que tentou participar do governo Sarney. Lá atrás, tô falando de 1988, 89. Ou seja, a gente tá falando de tempos imemoriais ali do senhor Sarney, que o Paulo Guedes tentou participar e não conseguia. Aí, logo em seguida, o governo Sarney, ele viu o Fernando Henrique e outros economistas da PUC do Rio, o pessoal da Casa das Garças, organizarem o grande plano econômico que tirou o Brasil de uma situação ridícula, que é o plano real. Coisa que deixou o Paulo Guedes muito humilhado. Ele se sentiu diminuído nessa história. E aí ele saiu completamente do mainstream, ficou com ciúmes, vendo outra geração dormir e a fraga chegar. Viu o Meirelles também chegar ali no governo Lula, o Meirelles retornar no governo do Temer. E aí ele grudou no Bolsonaro, tinha tentado grudar no Hulk e falou, vou chegar no poder de qualquer forma, tá? Preciso colocar essas duas informações aqui, porque quando eu for responder agora o Paulo Guedes, vocês vão entender o ponto, tá? O Paulo Guedes queria chegar ao governo de qualquer forma, porque ele viu uma geração de economistas melhores do que ele conseguir isso. E ele falou, se não for com o Hulk, é com o Bolsonaro, tá? Então eu vou colocar este vídeo no ar e assista, e aí você vai entender o contexto todo. Está tudo lá, direitinho, tem as operações, tem tudo. Elas são acessíveis aos fóruns e às instâncias pertinentes. O deputado Kim Kataguri não é uma instância pertinente. Eu vou perguntar a ele quanto ele tem, vou perguntar a ele se quando ele apareceu no meu escritório, lá na eleição de 2018, que ele ia ser ajudado por um candidato à presidência da República, ele queria me convencer a sair da candidatura do Bolsonaro e eu disse, olha, eu acho que é um erro, eu acho isso, eu acho aquilo. E passou a ser um perseguidor implacável, um perseguidor implacável. Quer dizer, eu não vou perguntar para ele, eu não quero saber quanto ele tem, o que ele não tem, se ele soltou, se ele recebeu, se esse empresário pagou a viagem de jato para eles irem me visitar lá. Eu tinha enorme simpatia e admiração pelo MBL, acho que era um pessoal sério, jovem, querendo mudar o Brasil. Eu não entendi o que aconteceu, ficaram com raiva de mim, eu não tinha nada a ver, a Receita Federal parece que andou a das negras. Eu nunca dei uma ordem para perseguir ninguém, nunca dei uma ordem para ir atrás de ninguém, nunca falei nada sobre nada e não sei por que isso. Então o que é o ponto aqui, depois que vocês verem esse vídeo, tá? O Paulo Guedes, ele está respondendo o Kim Kataguri, porque o Kim Kataguri, vocês forem lembrar, ele chamou ele para uma comissão para se explicar lá na Câmara dos Deputados sobre o fato dele, enquanto ministro da Economia, ter lá operações e grana fora do Brasil, sendo que não pode, ele não pode fazer isso. Porque, e se ele faz operações e está se beneficiando, ele que sabe o preço do dólar e do câmbio e dos juros, antes de todo mundo. Ele que sabe como manipular mercado. E a gente está vendo muitas suspeitas de manipulação do mercado, especialmente quando soltam bravatas de privatização do Petrobras, aí sobe o preço da Petrobras, depois cai. Me parece que tem declarações que manipulam o preço do mercado, sobe, desce, cai, favorecimento de certos amigos do rei. E isso tudo ainda vai ser explicado e investigado, porque me parece que o Paulo Guedes, que não consegue entregar nada, talvez. Talvez, não estou acusando ninguém, tá? Isso não é uma acusação. Talvez ele possa estar, assim, ganhando de outra maneira, if you know what I mean, né? Pode ser, tá? Não sei. Me parece ser um cara muito correto, né? E aí o Kim foi, apertou ele e ele deu essa resposta que você viu, e eu vou chegar nessa resposta. Porque, veja só, ele faz uma série de acusações ao Kim e ao MBL, ele chama o Kim de um acusador implacável, um perseguidor implacável. E aí ele vai lembrar de uma história. Ele disse o seguinte, que o Kim foi de jatinho encontrar ele numa reunião pra convencê-lo a não ficar com o Bolsonaro. E aí eu tenho que refrescar a memória do Paulo Guedes, né, Paulo? Paulo, o Kim nunca fez isso aí. Quem foi de jatinho com um candidato te encontrar? Fui eu, Paulo. Fui eu. Eu fui até o Rio de Janeiro, num escritório teu, conversei com você e o empresário que à época era o Flávio Rocha, que de forma pública e notória eu estava ajudando na pré-campanha dele e queria tornar o Flávio Rocha um candidato. E fui conversar com você à época e você à época dizia, olha só, eu vou pro Bolsonaro, ele não é muito inteligente, mas o povo ama esse cara. Tô abandonando a candidatura do Hulk, tentei o Hulk, mas vou pro Bolsonaro. E veja, né, veja a coerência ideológica. O cara sai do Luciano, o Hulk vai pro Bolsonaro como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que ele queria era chegar no poder com o projeto que tava ali. E aí ele grudou ali no Bolsonaro. E eu falei, não faça isso, homem. O Bolsonaro é um cara zoado. A gente tá tentando construir uma candidatura perfeitamente liberal. Que era a candidatura do Flávio Rocha, que não foi o candidato que implacou. E depois saiu apoiando o Bolsonaro, enfim. A gente também erra na vida e eu não tô aqui pra ficar falando que eu nunca errei. A gente erra também. Mas o Paulo Guedes, né, fez essa ilação. E aí dentro do quê? Que o Kim pediu dinheiro pro Flávio? O Flávio não doou. Acho que o Flávio deveria ter doado dinheiro mais pra gente. Muito dinheiro. Assim como todo empresariado brasileiro que se beneficiou das lutas do MBL. Desde o impeachment da Dilma, até a reforma trabalhista que nós lideramos o debate público nas ruas, a PEC do teto. O empresariado, e eu sempre falo isso, tá, Paulo Guedes? Ele tinha que doar muito pro MBL. Só que o empresariado não é liberal. O empresariado gosta de gente como você. Ele gosta de se amarrar em quem tá no governo. E aí obtém uma informação privilegiada aqui. Acredita numa ilusão ali. E aí quando o próximo presidente for de esquerda, se for, por exemplo, o Lula, eles também vão grudar porque eles grudam quem tá no poder. Ninguém ali tá pra apoiar ideias nem nada. Tá pra apoiar o que lhe interessa. Por isso que o empresariado brasileiro é uma droga. E por isso que às vezes vão me confundir com um esquerdista quando eu digo que eu tenho mais raiva do empresariado brasileiro do que qualquer outra entidade aqui abstrata da sociedade brasileira. Porque o empresariado brasileiro é, em geral, o grande empresariado, escroto. Então, ele faz essas ilações e, na verdade, essa ilação serve pra te diminuir, Paulo Guedes. Porque você foi alertar. E eu fico muito feliz que você fale isso em público. Que aí eu deixo claro pra todo mundo que tá vendo aqui que desde 2018 a gente tá alertando, inclusive pessoas que foram parar no governo Bolsonaro como Paulo Guedes, que entrar no Bolsonaro era uma fria. Adoro isso. Fico muito feliz. Olha aqui, ó. Certificado de dona idade. Eu tava avisando, tá? Não vá pra essa tranqueira. Eu avisei você. Não, Kim. Não confunda, tá? Não use sua memória assertiva. O cara que foi lá chama Renan Santos, tá? Esse aqui, cabrudo, que você adorava trocar ligações telefônicas e confidenciar coisas a ponto de ficar chamando pra mim pra conversar no WhatsApp. E eu tenho essas conversas no WhatsApp. Nunca vazei as conversas, Paulo Guedes, porque eu não sou um palhaço como você. Porque você vazou uma conversa minha, tá? E agora vamos falar de coisas shakesperianas. Vamos lavar roupa suja. Você vazou uma conversa minha pro Lauro Jardim no dia que o MP fez uma operação absolutamente ilegal no MBL. Operação pela qual eu fui amplamente absolvido, inclusive hoje. E é muito legal que você falou esta merda hoje justamente no dia que eu fui absolvido em segunda instância. numa operação que foi muito estranha, feito pela MP, uma participação muito estranha, volto a colocar aqui, da Receita Federal, que é acusada de ser aparelhada pelo senhor Bolsonaro e outras figuras que fazem uso político da Receita Federal e agora também da Polícia Federal pra perseguir opositores, né, senhor Paulo Guedes? E você compactou o liberal Paulo Guedes, que gosta do Estado policialesco que persegue adversário político, né, ô liberalzão? Não à toa admirava, se derretia pelo Pinochet, um liberal, né, ah, eu sou liberal na economia e assassino nos costumes, né? Legal, né, Paulo Guedes? É esse tipo de coisa que você, a direita que você gosta. Por isso que você se sente super à vontade aí no governo do Jair Bolsonaro. Se você pudesse, você faz igual o Pinochet, você me jogaria de um helicóptero, né? Acharia lindo, eu pediria até pros bolsominions fazerem meme. Que esse é o tipo de figura que você é, uma figura bijeta. E assim, o que eu fico falando, inclusive, você já caiu na lata de lixo de história e eu te avisei, e eu tenho um tesão muito grande que eu te avisei que você cairia. Mas, Paulo Guedes, você vazou uma conversa minha pro Lauro Jardim no dia da operação do MP, e aí você vazou um netrecho de uma conversa onde eu dizia que nós íamos acabar com o governo Bolsonaro. E você vazou isso porque houve uma operação que tentou acabar com o MBL e você tentou fazer, vamos dizer, uma espécie de uma poesia com o destino, né? Olha, eu tô vazando essa conversa que o Renan falou que ia acabar com o Bolsonaro no dia que nós acabamos com o MBL. O problema é que o MBL não acabou, né, meu bonitão? Quem acabou em disquete é você, e quem vai acabar na cadeia de verdade é o Bolsonaro. Quem é uma piada é você, quem tá destruído é você. O problema é que, assim, você podia se autodestruir só, e seria muito mais econômico, muito mais cômodo pra todos nós, se você simplesmente desaparecesse na irrelevância. Mas não, cara. Você insistiu em destruir a nossa economia, você tá indo pra um ano de reeleição do seu mito aí do Bolsonaro, tá? Com uma perspectiva de recessão na economia, ou seja, PIB negativo, perda de postos de emprego formal, com inflação na casa dos 10% e juros de 10 a 12%. Citação de destruição econômica, né? Os preços... Eu vou nem entrar, que isso aqui eu vou ficar me repetindo. Você perdeu, Paulo Guedes, você destruiu o Brasil. E o MBL moralmente venceu. Nós mantivemos aquela luta que você tentou roubar, você e os liberais falsos que grudaram com você, com aquela turma ridícula do Partido Novo, vendidos pro Bolsonaro, bando de filho da puta. Você grudou ali, destruiu a luta nossa, acabou com o liberalismo no Brasil e tá aí desaparecendo e nós não. Vocês passarão, eu passarinho, estou voando livre e tranquilo. Você não vai conseguir ir dormir nos próximos dias, meses e anos, porque você foi um fracasso, Paulo Guedes. E eu posso dizer um negócio, tá? O Kim Kataguiri, que você falou que é um perseguidor implacável, ele não é um perseguidor teu implacável. O Kim é um perseguidor da verdade implacável naquele parlamento. E você só é um obstáculo pra que as pessoas saibam a verdade do que é esse governo, tá? Você vai passar. Enquanto obstáculo você já era. Obrigado, beijos e abraços e fui.